A CIDADE NO BRASIL 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 I also have no plan to созд Eu aprendi com isso. E se alguém quiser me ajudar ou me ajudar a implementar, então eu me lembro de onde? O que eu falo? O que eu falo? Essas coisas que eu precisava me ajudar. E se você não me ajudar, ok? Então, o que vai acontecer? Eu acho que nós precisamos de mais importância para todos os oportunidades, para que nós nos respeitamos. Então, você estava fazendo o trabalho de plantas com a criança, porque as pessoas eram fiscais e conhecerem. Então, você estava precisando de isso. Então, você era muito inteligente? isso é porque eu estava muito bem. Eu estava muito inteligente. Minha família é uma família de artistas, e minha mãe era um músico, quando eu era muito antes. Sim, 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 Sim. Sim, 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 Sim quem é que você vive? Você tem que ser independente Então, esse tipo de mental espaço e brilhante eles me ajudaram muito para estudar e tem que estudar as crianças e os pais têm o que você disse? E o que você disse? Você disse que você disse? Eu acho que nos Estados Unidos não, quando você disse que Então, vocês rotevam e 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 rotevam Hahahaha Dependendo de que as coisas são muito importantes Então, o que é o plano do filme Adikshia? O filme é que... A verdade é que você tem vários filmes. Sim, a verdade é que o meu show é o Espirito Viraj O que é que você tem que fazer? O filme é que eu acho que em juliol e janebrei em uma escolha Sim, sim. Eu já fiz um show completado por Amazon e também na Netflix. No ano passado, eu fiz muito tempo. O que é isso? Sim, eu não posso falar sobre isso porque eu tenho um contrato signado. Sim, sim. Mas todos os trabalhos são muito bons. Eu acho que outros trabalhos são muito bons. Por isso, eu estou muito animada. Então, você quer dizer que você quer que você tenha um bom trabalho? Você quer que você tenha um bom trabalho? Algumas coisas que você quer fazer? Algumas coisas que você quer fazer? Não, ela só sabe que eu sou qualquer pessoa que eu tenho um bom trabalho. Por isso que eu tenho um bom trabalho. Eu acho que meu pai quer dizer que eu sou um advogado. Então, se você quer um advogado, então eu estou perguntando um exemplo. Então, você está fazendo um exemplo? Um marcado. O que eu sou? Ah, o que é ele? Existem com ela. Não, eu me lembro sobre isso. Entre o que está acontecendo? No, nada. Então se você tem um advogado. Você já sabe que eu tive um candidato em 2020. Interessante de electosакos. Eu tive um campeonato em Jornpor. Foi sim? Você já me deu? Não, eu tive um candidato. Não, não, não. Não, não. Mas se você é um advogado, o que você faz? Eu sou um advogado, então eu não sei. O que é o que é? O que é o que é? Mas ainda em india tem tanta coisa. Mas eu estou feliz porque eu não sou um advogado, porque eu não sou advogado, então eu não sou um advogado. Ok, isso vai. Eu não sou advogado, então eu não sei o que é o judicial sistema. Mas eu não sou advogado, então eu não sou advogado, mas eu não sou advogado. Mas eu acho que eu sou advogado. Mas eu acho que em 16, 17 anos, eu sou advogado. Então eu sou um art, um literatura, um livro, um livro, um livro, um livro, um livro, um livro, um livro. Então, um advogado é muito bom para a gente. Como se faz em india, ela faz muito tempo. Não sei se. Então, Sim. Então... Então, você não vai vergonha. Uma pessoa que já conhecemos. Já estão passando. Tipos em um livro qualquer outro livro. Então você tem muita dor a vida. Eu作go. Então você consegue o que é? Então você deve ser diferente para fazer uma vida com essa vida? Próximamente a vida. Porque amanhã já temos todo mundo. É todo mundo. É todo mundo. É todo mundo que você sabe. A gente está dizendo lógica. Está claro. Já não sei mesmo. Não é só as grandes... Eu acho que... Porque as pessoas estão sentindo todo esse mundo, estão com toda a raão, não sei se eu falar... Não sei se eu falar... Mas os grandes... Porque eu disse que se você é um líder de loyar, então o que é? Porque eu também sou um líder de loyar, então eu sou a lei de loyar, mas eu sou o mundo de loyar, então eu sou a lei de loyar. Unfortunately, eu vou me tornar um ministro para fazer isso. Ok, então você vai ver isso, isso é muito artichia, né? Unfortunately, você não pode lidar com os senhores, porque em nosso sistema e Judiciário não há nenhuma proteção, então, você pode lidar com os senhores, porque não há nenhuma lei? Não, não, eu acho que você pode lidar com os senhores em india, O que você percebe que a pessoa não tem as condições. Que você vê lá, onde você vê que a pessoa está vendo? Eu sei, mas onde está você? Aqui está há uma cessa de 100 anos de casos. Mas, eu me lembro para a sua pergunta. Eu me lembro que... Eu me lembro que 100% de pessoas têm algumas condições de lhe dar a favor. A população da Índia é a 2ª população E a população da Índia, a população da Índia A população da Índia tem vários povos e catos e a gente tem que fazer E a gente vê como todos os povos e os povos Então, a gente tem que fazer isso Então, a gente tem que mudar Então, eu quero dizer a vocês que eu quero falar sobre isso Então, eu vou fazer essa pergunta. Então, o próximo projeto vai? Não, não. Não, não. Então, as coisas são, se eu não vou fazer alguma coisa. Se eu fazer alguma coisa, se eu fazer alguma coisa, então eu vou fazer alguma coisa. Você vai fazer alguma coisa? Sim, se eu vou fazer alguma coisa assim. Eu vou fazer uma coisa assim. Sim, é uma coisa. Você é inteligente, você é uma coisa. é a 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